Carinha, essa é pra você. Carinha, cebola, coentro, ando, feijão de corda, vinte e pouco da engorda, até o gado no currar. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, um pá de safadeza, começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Eu não planto capinguiné, pra boiabar na rabo, tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu catinguele.